Música E assim, você tem alguma formação específica? Não, não, eu segundo ao concreto, eu só não terminei a faculdade justamente por causa desse detalhe da época, eu estava, eu comecei a trabalhar em Clementina e não dava tempo de chegar aqui para poder cursar a faculdade, depois de sair os filhos, começou, quer dizer, acabou mudando o tempo e eu também financeiramente não tinha a decisão de cursar a faculdade. Interessante, pela história do senhor, falando que o senhor chegou hoje, tendo a passão no Brasil inteiro, quais são as principais dificuldades, assim, enquanto sócio, enquanto gestor de uma empresa, quais são as principais dificuldades que o senhor encontrou na área da funcionária, faz a administrativa mesmo? Na verdade é assim, quem trabalha com vendas tem muita facilidade no diálogo, então na verdade é assim, eu sempre procurei ser o mais honesto possível, sempre procurei ser um paizão com meus funcionários, então eu nunca tive dificuldade com relação ao relacionamento com meus funcionários, eu sempre trabalhei, sempre trouxe eles junto comigo, sempre mostrei para eles que eu quero crescer e eu quero que eles cresçam junto, tanto é que o meu funcionário tem muito tempo de trabalho comigo e todos acabam de trabalhar com a minha empresa. Então, sinceramente, não senti nenhuma dificuldade, porque tanto é para contratar eu mesmo, nada contra as empresas de RH, nada disso não, mas eu mesmo convido alguns, eu tinha as pessoas, exatamente, então é isso que eu já tenho de ser esse tipo, então é coisa que Deus me deu, mas o ideal seria realmente cursar uma faculdade, nunca é tarde, nunca é tarde, eu acho que a pessoa não merece fisicamente, eu acho que ela merece aqui dentro, você tem que ser sempre jovem, você tem que sempre estar preparado para começar uma nova etapa da sua vida, essa etapa também, eu gostaria de realmente iniciar uma novidade, que é assim, para o meu é, para eu, porque profissionalmente, profissionalmente, hoje, graças a Deus, eu já estou estabilizado profissionalmente, então, mas é para realmente, lá atrás eu não consigo, hoje eu tenho tempo e eu posso conseguir, não é isso que eu garantei. Uma outra coisa legal que a gente gosta de conversar com os empresários é que existe o Edilson fora da Bens Seguros, né, O que o Edilson gosta de fazer, o que ele gosta de estar? Cara, eu sempre gostei de esporte, sempre adorei esporte, e eu jogo futebol, uma tarde, eu preciso jogar, eu tenho necessidade de praticar o esporte, porque assim, não precisa ser que a nossa vida é legal, não é estressante, é muito estressante, tem que mexer com urgência, tem que mexer com as coisas, problemas, Cada vez, cada vez, isso, cada vez mais aparece o problema das pessoas hoje mesmo, Pô, a partir do meu carro, o que eu faço? Pô, roubaram a minha casa, essas coisas, você precisa resolver os problemas dessas pessoas, aí chega um final da tarde, você dá uma pilha, aí o que eu faço? Primeiro short, tiro a camisa, vou jogar o meu futebol da minha gente, então, todo dia depois da série, quando o expediente tem, e precisa disso, tá? Hoje o empresário, ele tem que ter o momento de lazer, senão não tem jeito, você tem que descarregar a bateria, pra no outro dia você começar legal, senão o que que acontece? Chega no outro dia, se acumula, vira um acúmulo, aí você ainda está estressado, porque não pode, cada dia você tem que estar renovado, pra chegar no dia posterior, e tá bem, tá bem, consigo mesmo, consigo mesmo. Então, segunda-feira não é necessidade do senhor? Não, de forma nenhuma, adoro segunda-feira, tem pessoas que chegam no final do único, ou o que que ela, o dico lá do, o fantástico, meu Deus do céu, tem a impressão que é, que é um bicho, que é um monstro, não, pra mim, não, pra mim é gratificante, adoro o que eu faço, então, na verdade, é assim, volta a avisar, você tem que adorar a mal que você faz, faz muita diferença, e respeitar as pessoas, respeita, respeita as pessoas, respeita as dificuldades que a pessoa tem, respeita, às vezes tem pessoas que vêm me perguntar, coisas que, pra mim, é, sabe, é uma pergunta muito simples, nossa, mas eu respondo todo o caminho, que eu sei que aquela resposta dela, vai significar muito, então é isso, respeite, respeite seus clientes, atentamente, respeite seus clientes, seja humilde, ok, seja honesto, e goste de trabalhar, viu, isso daí pra frente, é só sucesso, sucesso não é, é assim que tá acontecendo, graças a Deus, comigo é assim que acontece, e esse detalhe, ah, embora em Tucano, não tem sucesso, tem sucesso sim, eu na minha profissão, eu tenho muito sucesso, não é que, aí vocês me passam a palma, não tem sucesso, não, não é, faça a diferença onde você está, não queira falar que a sua cidade é pior, eu adoro, mano, eu gosto muito de falar, ah, mas quando tem muita coisa, mas o que você precisa, o que você precisa é pra ser feliz, tá, você tem grandes centros, você tem um monte de coisas, mas aí tem um monte de coisas ruins também, então aproveita as coisas doces que nós temos aqui, valorize o seu ambiente, valorize onde você está, crie amizade, faça amizade, faça com que aquele ambiente, aquela cidade, se transforme, então, sabe, uma coisa muito gostosa, uma coisa prazerosa, uma coisa prazerosa, se você não pode ir no sistema 3D, vai no sistema 5, vamos ver o que, pode chegar o 3D aqui, nós vamos lá, entendeu, então é isso que nós estamos ficando assim, hoje o acesso é muito fácil, hoje nós temos a internet, por isso, curto, você tem acesso a curto, entendeu, então você precisa ir tão longe pra ser feliz, e aquele detalhe sempre que eu falo, o que eu preciso pra ser feliz, é isso que você tem que se perguntar, tem muita gente, tem muita coisa que não é feliz, tem muita gente que é tão bom que é tão feliz, começa a reparar um pouquinho mais nas coisas, começa a passar nos lugares e ver, reparar as coisas bonitas que tem naquele lugar, não passar por passar, vai sem vir para nada, você vai encontrar tantas coisas bonitas, tem pessoas que passam, a Rosa faz o botão, ela abre, desagosta, vai embora, e você nem viu o que aconteceu, e tem pessoas que passam, e a gente vem lá, vai para a vida, isso é muito bom. É interessante o senhor nem ver a sua vida, não sai a extensão, nem toda a largura dela. Não tem a dúvida disso, é uma plenitude. Então o senhor, ao longo do vídeo, foi dando vários conselhos aí, o senhor pegou bastante coisa, se o senhor tivesse mais alguma coisa para acrescentar, para quem está começando a trajetória hoje, o senhor deixaria aí? Assim, não desista nunca, jamais desista, e sempre, todo final de tarde, você pergunte para você mesmo, olha no espelho e fala assim, eu dei tudo o que eu podia hoje, eu dei o melhor de mim? Sim, se você responder sim, pode ter certeza de uma coisa, o sucesso vai chegar, e vai chegar com a velocidade, você não vai acreditar. Então, sempre faça essa pergunta para você, sempre, e o melhor de você, porque você dando o melhor de você, com certeza, você vai ser um sucesso. Isso aí. Então, hoje começamos com Edirson, ele fez mora aqui em Tupã, e hoje eu estou a proprietária da Aben Segura, que eu queria ir até o país passando dinheiro. E eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e espero que vocês tenham aproveitado um pouco da minha experiência, que vocês levam um pouco isso aí, e todos levam, porque isso aí é importante, esse dia a dia, o nosso conhecimento da vida, a nossa maior faculdade, o que é? A vida. A minha maior faculdade foi a vida. Então, eu vou me ensinou tudo isso aí. E eu vou avisar para você, tenha três pilares da sua vida. Honestidade, humildade e trabalho. É isso aí. Muito obrigado por ter visto. Eu me agradeço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto